Fala galera da Giros Peças, tudo bom pessoal? Olha que alegria estar aqui com vocês, mais uma live da Giros, essa live super especial que hoje a gente vai conduzir aqui com um convidado também super bacana, um cara que tem muito conteúdo para nos passar, para agregar também no seu negócio e a gente vai estar então conduzindo nessa uma horinha aí, esse bate-papo que vai ser muito legal. Eu quero dar as boas-vindas aí para o pessoal que já está entrando, olha aí, a Action Result, nosso convidado já está na área, o Ricardo Proalto também está na área, o seu Henrique, olha o chefe aí na audiência, seja bem-vindo aí seu Henrique, Rodrigo Martins conosco, Luciane Moraes, que legal pessoal. Olha, essa noite vai ter muito conteúdo bacana, então para você que é do segmento automotivo, até para você que não é também, porque falar de gestão financeira realmente importa para todo mundo, ainda mais nessa época aí de coronavírus. Deixa eu dar um abração aí, o Juliano Peter, olha o seu Henrique, olhem bem o que vão fazer! Calma seu Henrique, calma, confia na gente, confia em nós. Mas que legal, João Praga, Bonato, olha o Vicente, acabei de falar com ele, Leandro, o Leandrinho lá, o nosso querido vendedor, Júlio Schwanz, o Maurício Lopes, o Amorim, a Sintec, olha aí que legal, gente. Pessoal, vai entrando aí, já quero pedir uma coisa para vocês, teremos sorteio nessa live aqui. Então, ó, fala galerinha, isso aí, manda um abraço para o pessoal do estoque da Gido, um abraço! Ó, 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 o pessoal fica bravo porque eu falo só tudo é evento, né? Tudo é estoque também, é uma xerifada, é separação de peça, né? Isso aí! O Fabrício está conosco, o nosso vendedor também, GN, GNUS Auto Peças, isso aí, que legal! Pessoal, olha só, quero pedir uma ajuda para vocês aqui, quero que você vá aqui embaixo nesse aviãozinho ali, ó, e selecione o aviãozinho, o aviãozinho e manda o convite dessa live aqui para os teus seguidores ali, para as pessoas que tu segue, porque o pessoal vai receber, e olha, eu tenho certeza que o conteúdo que nós vamos apresentar aqui vai ser um conteúdo top! Então, manda lá o convite, bota o dedinho ali, ó, no aviãozinho, tá? Enquanto isso, eu vou colocar aqui, ó, o WhatsApp, nós teremos sorteio, mas essas lives estão muito chique, né, gente? Olha, é, é, ó, vou botar aqui, WhatsApp, sorteio, 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 livro! Muito bem! Então, nós teremos um felizardo aqui nessa noite, que vai, é, ter a, a, ó, 8, 5, 6, 9, 10, 10 e 7, isso aí, ó, então, assim, ó, ó, enquanto tu vai convidando o pessoal lá, tá? O Gustavo Toninho, Fernanda Adolfo, a Ritinha, olha que saudade dessa galera aí, que a gente quase não tá se vendo, né, por conta desse isolamento aí, um beijão lá pra Rita também, MC, dava, dá o vesco, que legal! Então, assim, ó, nessa noite, tá, pessoal, nós teremos um sorteio de uma edição do meu livro, ó, o livro Tudo é Vendas de Peças, Acessórios e Serviços Automotivos, tá? Pra você participar do sorteio desse livro, entra ali, ó, no WhatsApp e manda o WhatsApp pra aquele número que eu coloquei fixo ali, ó, é, o DDD 5198557-0367. No final da live, a nossa equipe vai sortear o livro pra você e nós vamos entregar lá na sua casa, na sua empresa, ou, enfim, aonde você direcionar pra gente fazer a entrega, tá? Só que detalhe, só vai ganhar o livro, tá? Se você estiver até o final da nossa live aqui, então, manda lá o WhatsApp, ó, vou deixar tu sair rapidinho, sai rapidinho e volta, volta correndo, manda o teu WhatsApp com o nome e a cidade da onde você fala e depois a gente vai fazer o sorteio aí do livro Tudo é Vendas de Peças, Acessórios e Serviços Automotivos, o meu livro aí para o segmento. Olha aí o baiano, o baiano, o Leandro Júnior, o Cássio, que legal, todo mundo aí, hoje é feriado, né? Eu sei que dá mais tempo também pra galera acompanhar e que bom, gente, sejam bem-vindos aí os nossos colegas da Gira as Peças. Um abraço aí pro Ronaldo Motores! E aí, Ronaldão, tudo bem? Bom, eu já quero chamar aqui o nosso convidado, o Tiago Alves, ele que é da Action Result, é uma empresa de consultoria e ele vai falar muito, o assunto que ele vai trazer pra nós é muito legal, que fala sobre gestão financeira em épocas de coronavírus, né? Então, vamos lá, deixa eu pedir pro Tiago, dá um oizinho aí, Tiago, que eu já vou te colocar na conversa. Vanilda Steffen, deve ser parente do seu Henrique Steffen, é parente ou não? Manda aí, que parente? É parente de qual grau? O Wander Leska está conosco, o Jorge Pires Santana! Aê, Jorge! O Guilherme Aliprandini, Breca Peças na área, Camila Dias, olha aí! A Camila vai ver se o Tiago vai fazer um bom trabalho. Carlos Capela Oficial, muito bem! Ah, é a mãe do seu Henrique, que legal! Seja bem-vindo aí! Que legal! Tiaguito, tem que botar teu telefone na vertical. Vertical! Isso, muito bem! Olá, tudo bem? O Jorge é o nosso entrevistado de quinta-feira! E seja bem-vindo aí, Tiago! Tudo bom, Tiaguito? Olá, tudo bem? Fortes, boa noite, tudo bem? Tudo bem, que satisfação te receber aqui na nossa live. Demorou pra tu vir, né, cara? Demorou! Demorou, demorou! Estávamos na luta aí pra conseguir. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pra você, obrigado pelas giras peças, pelo convite. O pessoal que eu tenho um carinho muito grande, o Henrique, a equipe toda da Giros, né? Muito obrigado! Ah, deixa eu já intimar aqui, ó. Ó, Luciano Lima, tu é o próximo! Tu não vai me escapar, Luciano. Te prepara aí semana que vem. Ó, o Carlos Capela é da Radiex. Presente! Aê, Carlos! Que legal! O Fernando também está conosco. A Thalita, a Kennedy Arruda, o Pablo da Militec Brasil. Que legal, gente! Uma galera boa aí conosco, sejam bem-vindos. E eu chamo o Tiago de Tiaguito, porque além de colegas de trabalho, nós somos muito amigos. Já faz anos que a gente trabalha aí, né, Tiaguito? Faz anos que a gente está nessa entrada. Mas eu queria que tu se apresentasse pra nossa audiência. Quem tu é, de onde tu vem, do que tu se alimenta. Não, do que tu se alimenta não, né? Mas me fala um pouquinho, pro pessoal te conhecer, Tiago, sobre a tua experiência aí nesse mercado de consultoria organizacional. Bom, eu sou da Action Result, né? Como você comentou no começo, a Action Result é uma empresa de consultoria. Nós somos focados na área de gestão de negócios, gestão financeira. Também atuamos nas questões voltadas pra expansão. Estamos no mercado já há 11 anos, passa muito rápido o tempo, 11 anos no mercado. Atendemos empresas de alguns segmentos, o segmento de reparação também, né, Fortes? Você sabe da minha história. Eu, antes de ter a minha empresa de consultoria, trabalhava no segmento da reparação automotiva. Então, hoje nós temos uma estrutura em Canoas, que fica na Grande Porto Alegre, uma estrutura física, um escritório. Também temos uma estrutura cooperada em Curitiba e atendemos clientes em toda a região sul e também no estado de São Paulo, algumas empresas já nesse período aí de 11 anos. Em torno de 150 empresas atendidas nesse período, algo em torno aí de 350 projetos realizados, né, projetos de médio e grande porte. Sem contar projetos menores, aí já perdemos a conta do que foi feito, né? Hoje a equipe é formada por mim, temos mais dois consultores que trabalham diretamente comigo, temos mais três consultores, outros três consultores que trabalham conosco sob demanda e temos mais uma equipe aí de três pessoas que fazem aí um trabalho de back-office aí pra nós. É isso. Que legal, uma estrutura bacana aí. Olha aqui o pessoal que tá entrando, ó. O Pablo da Militec Brasil, grande parceiro Giros, verdade. O WN Bonini acabou de entrar, seja bem-vindo. O Yuri Ferreira, nossa parte de compras lá também da Giros, tá aí conosco. O Kennedy Arruda, o Kennedy esteve aqui conosco na semana passada, pessoas qualificadas e generosas no compartilhamento, no partilhamento de conhecimento. Isso aí, Kennedy. E a Vitória Triaca também está conosco, sejam bem-vindos aí. E, Thiaguito, hoje nós vamos falar sobre qual assunto? Gestão financeira, planejamento financeiro, nesse período desafiador que estamos passando todos nós, né? Demais. Exatamente, com certeza. Mas vamos superar. Vamos, com certeza, com certeza. Hoje, diante do cenário que tu atua, Thiago, tu faz a consultoria organizacional, tu acaba entrando em todos os setores, né? Quais são as maiores dificuldades de empresas e de pessoas nessa questão da gestão financeira hoje? É bem interessante, acho que é muito boa a pergunta. Eu posso te dizer que as dificuldades, os desafios, eles são inúmeros, né? E são diferentes desafios, né, Fortes? Cada empresa, eu sempre digo que cada empresa é uma empresa única, né? Ela é como se fosse um organismo, então ela tem as suas características. Eu vou te responder um pouquinho falando sobre o momento, tá? Quais são os desafios dos nossos clientes no momento? No momento, eu te diria que um dos principais desafios é a gente conseguir manter aí, os nossos clientes conseguirem manter a serenidade, o equilíbrio, né? Pra conseguir fazer uma análise bem profunda do cenário atual e tomar boas decisões, né? O aspecto financeiro também tem sido o maior desafio nesse momento, né? Nós tivemos que praticamente pivotar, né? Eu tô utilizando esse termo, aprendendo com o pessoal aí da inovação, né? O pessoal usa esse termo, pivotar. A gente praticamente foi necessário pivotar os projetos, as empresas. Então, nós tínhamos lá projetos de expansão que nós precisamos revisar ele. Tudo pra poder focar no momento atual, pensar no curto prazo e tentar passar por esse desafio da melhor forma possível e também conseguir enxergar boas oportunidades, né? O momento ele traz, infelizmente, fortes, pro empresário, pro gestor, pra todo mundo, ele traz um pouquinho de incerteza, né? Incerteza nos mercados, incerteza nos negócios. Mas, assim, eu tenho total convicção de que a gente vai conseguir superar esse desafio, né? E de que esse momento ele trará muitas mudanças. Eu acredito em profundas mudanças, tá? Mas mudanças com oportunidades. Eu sempre acho, eu sempre consigo, assim, sempre acredito que consigo enxergar oportunidades, mesmo em momentos desafiadores, né? E eu acho que todo mundo também pode fazer esse exercício. Então, eu acho que, assim, é um momento desafiador, né? Principalmente voltado aí pra questão, o aspecto financeiro das empresas. Mas essa incerteza, ela começa, aos poucos, a ser modificada e trazer um pouco mais pro empresário o entendimento de que o mercado ele vai retomar, mas haverá oportunidades, mudanças, né? Muitas mudanças. Eu acredito nas mudanças. Que o primeiro impacto, o primeiro impacto da grande paralisação, que foi ali no mês de março, as empresas, como um todo, houve um desespero muito grande, assim, porque para-se tudo e não se sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Eu creio que esse impacto inicial, ele passou, né, Tiago? Agora é a hora, agora as empresas estão pensando, estão se oxigenaram de ideias e de como vão fazer pra andar daqui pra frente. Então, tu também vê isso no mercado ou não? Sim, com certeza. O primeiro impacto foi o medo, a incerteza. A incerteza existe um pouco ainda, mas o medo que foi o primeiro impacto, né? Ninguém conseguia prever, naquele momento ainda, o tamanho da parada, né? Onde o impacto traria um efeito dentro da organização. E eu acho que conforme as semanas foram passando, né? Os dias, aquele mar também de informação negativa começou a se dissolver um pouquinho e o empresário começou a pensar melhor, né? A entender melhor o momento, a situação, que é uma situação completamente nova, né, Fortes? E até dá pra entender que no começo existe um medo, uma incerteza, uma insegurança porque é uma situação muito diferente do que a gente já tinha vivido. Acredito que todos nós, pessoal também que tem mais experiência, mais idade, eu acho que pra quem tem 70, 80 anos é o maior desafio, né, que estamos passando. Então, eu acho que sim, eu acho que sim, as empresas estão se organizando melhor, elas conseguiram, estão conseguindo colocar a cabeça no lugar, né, pensar, tomar boas decisões e principalmente entender que é um hiato, é um período, né? Eu falo muito que é uma ponte, nós temos que conseguir passar por ela, mas existe o outro lado da ponte, né? Então, nada está acabado, o mercado não está acabado, as empresas não estão acabadas, as pessoas também permanecem. A gente precisa só entender o cenário, fazer uma boa leitura, com equilíbrio e conseguir se preparar pra esse período que estamos passando por esta ponte, né? É uma ponte de madeira, ela dá uma balançadinha, mas a gente permanece ali, forte. Lá do outro lado há muitas oportunidades, com certeza. Perfeito. Tem uma pergunta aqui pra ti, mas antes deixa eu dar uma alôzinha aqui. A Tami Machado acabou de entrar. A Rainha das Oficinas, a Karine Quinjalmo, está conosco também. Deixa eu ver, a Recomecânica entrou. Olha aí a nossa recepcionista, a querida Cláudia Teixeira, está com a gente. Renato Paladino também entrou, Alcione F. Alves também está conosco. Ah, e os nossos colegas ali da Filipinas, distribuidora também com a gente aí. O Luciano Lima, ele conduziu uma pergunta aqui pra ti, ele diz assim, ele perguntou assim, Tiago, é possível afirmar que falta para as empresas o hábito de construir reservas para tempos de crise? O que que tu pensa sobre isso? Com certeza, eu acredito que sim, a pergunta dele é muito boa. Sim, há uma dificuldade no hábito das empresas construírem uma reserva para o período de crise. Falta o hábito das pessoas construírem essa reserva. Falta o hábito dos governos construírem essa reserva. Ninguém estava financeiramente, ou a grande maioria, vamos falar, a grande maioria, né? Ninguém não dá pra afirmar, mas a grande maioria não estava efetivamente preparado para esse processo e essa dificuldade que alguns estão enfrentando. Mas é verdade. Existe um dado, que não é nosso, é um dado de pesquisa, Fortes, que fala que as empresas, as pequenas e médias empresas no Brasil, elas correspondem a 73% dos negócios. Então, olha, uma grande fatia dos negócios está na mão do pequeno e do médio. E esse pequeno e médio, ele tem média em torno de 27 dias de caixa. Quando a gente fala da média, nós temos algumas empresas que têm lá dois meses, três meses de disponibilidade de caixa e algumas com uma semana, sete dias, dez dias, né? Porque 27 é a média. Então, realmente é uma reserva muito curta, né? É um período muito pequeno para conseguir, se for necessário, fechar a empresa por um, dois meses ou reduzir o processo de recebimento financeiro, né? Então, a pergunta, Luciano, é muito boa. Realmente, as empresas não possuem ainda essa cultura e esse, com certeza, vai ser um dos aprendizados, né? É por isso que eu comento, eu enxergo toda essa situação como um grande aprendizado e nos trará excelentes oportunidades, né? A gente já está conseguindo enxergar isso de forma efetiva, porque o comportamento, o nosso comportamento tem mudado, né, Fortes? E quando o comportamento, o nosso comportamento, o comportamento das pessoas que estão aqui no planeta e consomem, o comportamento muda, as empresas mudam, né? O mercado muda. Então, o comportamento muda, depois o mercado muda, as empresas mudam. Isso é um ciclo muito positivo que a gente vai enfrentar, né? Deixa eu dar um alôzinho aqui, ó, para a Alice Steffi, está com a gente aí também. E aí, Alice, recebeu o teu livro lá, guria? Me conta, tá? Se tu gostou, tu me fala. Se tu não gostou, tu fica quieto, não precisa falar, tá bom? Vamos deixar quieto e tal. Um abraço aí para a dona Alice. Miller Wesley também está conosco. Moia Márcio também. Alcione F. Alves, tu conhece essa pessoa, Thiago? Tá te elogiando aqui, ó. Esse é meu garoto. Sim, conheço muito bem. Vidal.mayar está com a gente. E o Luiz, isso, entendo como um aprendizado fundamental. Tu sabe, Thiago, pegando um gancho disso que o Luciano perguntou ali, que tu comentou. Eu entrevistei, eu tenho um amigo meu que ele é jogador de futebol profissional na China. Ele mora lá já tem nove anos, se eu não me engano. E eu perguntei para ele, eu fiz uma live perguntando como é que a China, como é que as pessoas reagem, reagiram a essa questão da pandemia e tudo mais. E ele comentou o seguinte, a China está tão acostumada com catástrofes, ou é um furacão, ou é uma doença, ou é o governo, enfim, que o chinês tem por hábito guardar de 50% a 70% do seu rendimento mensal. Cara, eu fiquei impressionado. Porque justamente eles têm esse hábito, essa educação, porque eles se preparam para um eventual contato que pode vir a acontecer. Então, as pessoas lá, elas sofreram sim, com isolamento, de ter que ficar parado, e as regras do país é muito mais rígida que aqui, né? Mas, financeiramente, elas estavam preparadas. Tanto que ele ligou para a faxineira dele e perguntou se ela precisava de algum auxílio financeiro, e ela prontamente disse que não, que estava tudo bem, que ela tinha a reserva dela, e ela ia passar com essa reserva ali. Então, foi muito legal. E eu também entendo que, para todos nós brasileiros, eu me incluo nessa, de pensar realmente no amanhã, e de fazer essa reserva, né? Porque a gente tem dificuldade. O dia a dia começa a ficar tão corrida a coisa que tu acaba não atentando para essa parte que é tão importante, a questão financeira. O Kennedy Arruda está dizendo assim, ó, boa noite aos debatadores. Tiago, qual a importância da qualificação profissional dos colaboradores como reserva econômica nas empresas? Boa pergunta, hein? Muito boa. Excelente pergunta. Antes de tu responder, deixa eu dar um oizinho aqui para a Renata Vargas. Ô, Renata, que saudade de ti, guria. Que bom que tu está aqui. Fernandes Adolfo, estou com vocês. Ah, eu nono. Olha aí, o nono tem Instagram. Ô, nono, velho. Agora eu fiquei surpreso. Agora, olha, parabéns, não, nono. Tirei o chapéu para ti. Evandro Boff, também está conosco. Wagner, da Luciano Silveira. Gilmar, nosso vendedor. Giorgio Manga. Olha que nome chique, rapaz. A Liz está dizendo, amei. Estou lendo ainda. Obrigado, Alisson. Ó, obrigado. Sabe que esse documentário aí aumenta em 50% a minha venda aqui, viu, Alisson? Estou brincando, querida. Mas obrigado, viu? Desde Jair Martins Pereira conosco, o Guilherme está dando risada. Não sei se é de mim, não sei se é de mim, mas está dando risada. Bom, Tiaguito, pode responder ali. Desculpa. Muito bem. Tu lembra a pergunta dele ou não? Lembro, lembro sim. A pergunta do Kennedy, foi o Kennedy que perguntou, né? Isso. Boa noite, Kennedy. Obrigado pela pergunta. O Kennedy faz um excelente trabalho na Giros, assim como todos os profissionais que estão lá na empresa, uma empresa muito dedicada, comprometida. Em relação ao investimento, em relação à capacitação dos colaboradores como reserva. Ele quis fazer essa relação financeira e treinamento. Com certeza, Kennedy, com certeza, né? Eu acho que o momento, ele é muito oportuno para despertar quem ainda não estava despertado sobre a oportunidade, a necessidade de investir continuamente em capacitação. Isso tem duas frentes básicas, né? É o colaborador, o funcionário, investir nele mesmo. Isso é fundamental, né? Ele precisa ter esse entendimento. E a empresa também criar programas de desenvolvimento de pessoas, né? Eu sempre comento, Forte, por onde ando, né? Que tem uma diferença entre a empresa ser maior, nós e empresas, né? Sermos maiores ou melhores. E ou melhores, né? E o desenvolvimento, a capacitação, ela nos torna melhores. Melhores pessoas, melhores profissionais. E, consequentemente, isso impacta diretamente e efetivamente na empresa. Que a empresa também consegue ter resultado em relação a esse desenvolvimento. E a empresa passa a ser uma empresa melhor. O crescimento, ele é fruto de uma empresa melhor sempre, né? Então, se nós somos todos os dias melhores, se a empresa todos os dias é uma empresa melhor, se ela busca sempre a melhoria contínua em tudo que faz, com certeza é uma empresa que cresce, é uma empresa líder, é uma empresa que inove, é uma empresa que está sempre à frente, como é o caso da Giros, né? Mas sim, Kennedy, precisamos investir fortemente em treinamento. Investimento em treinamento não é custo, é investimento, tá? Então, não deve ser cortado, deve ser investido, efetiva mais, efetivamente mais, sempre que possível. A gente tem que... existem... Diga, diga, pode falar. Tu vai me cortando que tu sabe que eu falo pouco, né? Não, pode concluir o teu raciocínio ali, eu quero entrar num outro assunto aí contigo. Tá, não, o pessoal fala muito que quem sai hoje de uma faculdade, de um curso superior de graduação, em torno de dois a três anos, pode já estar com aquele conhecimento desatualizado, né? Então, o que quer dizer com isso? Não é dizer que não vamos estudar, mas entender que precisamos estar sempre estudando. Que estudar é um processo contínuo, né? Existem vários formatos de buscar conhecimento, capacitação. Hoje em dia, com a internet, isso é muito amplo, né, Fortes? Você é uma pessoa que se dedica muito à educação, né? Na sua frente, no seu trabalho. Então, é estar continuamente em aprendizado. Isso é fundamental. Isso tem que ser um lema de vida, uma missão, né? Fazer parte da missão de cada um. E das empresas também. Bom, deixa eu dar uma alôzinha aqui pra quem tá entrando. Bruno Alves, seja bem-vindo. Maicon de Souza, seja bem-vindo. Olha aí o Augusto, nosso parceiraço lá da Alfa Software de Autopeças. Seja bem-vindo, Luiz Amorim também, a Cíntia AHLF. Seja bem-vindo, Robson Dominski também. O Nono tá mandando um abração aí. Renata, saudades também. Que legal. Ó, o Jardel Peroleto. Seja bem-vindo, hein, Jardel. Que legal ter vocês aí. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui, ó. Agora, daqui a pouquinho, no final da live, teremos o sorteio do meu livro! Ó, pra você participar do sorteio, então, manda o WhatsApp pra esse número ali embaixo. Tá fixo ali, ó. 51-985-570-367. Manda o teu nome e a tua cidade. E no final da live a gente vai sortear. Só que tem um detalhe. Pra você, se você for o ganhador do livro, tá? Eu vou botar o nome ali, a nossa equipe vai colocar o nome. Eu vou chamar. Fulano de tal, tá aí? Tu tem que se apresentar. Tô aqui, sou eu. Presente, se tu não estiver na live, nós vamos sortear um outro e aí tu perdeu. Olha, vai perder a sua oportunidade aqui, ó. Modéstia à parte. É bom esse livro, viu? Então, corre lá. Te manda o teu WhatsApp e volta aqui pra live, que tem mais conteúdo bacana com o Tiago. Tiago, como que as empresas podem se organizar? Vamos lá. Quem já estava organizado, eu creio que essa crise está enfrentando com mais facilidade. Mas e quem não estava organizado? Como é que faz pra se organizar agora, Tiago? Perfeito. A pergunta é muito boa. É bem isso. Eu acredito que as empresas que vão conseguir colher os melhores frutos fortes são as empresas que estão se organizando, né? Entendeu? Que já estavam e mantiveram ou que em algum momento entenderam que é hora de se organizar. Então, as empresas que chegarem do outro lado da ponte, mais organizadas, sairão na frente. Muito na frente. E também, eu sempre coloco um outro ponto aqui, que é a mentalidade aberta pra novas oportunidades, né, Fortes? Essas duas questões. Mas vamos falar da organização, porque senão a live vai ficar aqui de cinco horas e eu sei que não tem como, né? Eu vou ficar falando. Então, vamos dar foco aqui pro tema, que é o tema financeiro. Vamos falar da organização. Aí a tua pergunta. Como as empresas podem se organizar? Tendo a consciência, primeiro ponto, Fortes, a consciência de que organização é preciso, é fundamental, é necessário. As empresas precisam se organizar. E agora falando mais especialmente sobre o aspecto financeiro, que é o tema da live, né? É necessário ter uma organização financeira. Isso é fundamental, Fortes. Conhecer os números do negócio é primordial. Eu gravei um vídeo na semana passada, eu vi uma coisa acontecer, e isso aconteceu também na Gires e nos outros clientes que a gente atende, do pessoal, quando estourou a crise ali nas primeiras duas semanas, começar a querer organizar financeiramente, mas uma organização errada. Porque o que eu vi, a chamada do vídeo era a seguinte, pagar ou não os meus fornecedores. E o que acontece? Eu percebi que tem um monte de empresas que nessa ânsia de organizar financeiramente ou de fazer um fluxo de caixa, ele acabou não pagando os seus principais fornecedores. E isso, ao meu ver, não é uma organização financeira. Ao meu ver, é um tiro no pé, porque quem vai dar crédito nesse momento, Thiago? Qual é a empresa em sã consciência que vai abrir crédito para uma outra empresa que não conhece? O que você pensa sobre isso? Depois eu quero te fazer uma pergunta que a Claudinha fez, a nossa colega ali da Gires fez, depois eu vou completar a pergunta dela, tá bom? Mas nesse contexto que eu estou te falando desse vídeo aí, o que você pensa sobre isso, Thiago? A empresa precisa ter consciência do que são custos, despesas, investimentos vitais para o negócio, né, Fortes? Quando eu falo vitais... Voltou. Voltou, vamos lá. Cortou para mim? Será que se cortou eu falando aqui para o pessoal? Começa de novo. Vamos lá. Eu estava comentando que é importante que as empresas tenham a consciência sobre o que são investimentos essenciais, vitais, o que são despesas e custos vitais para o momento e para manter essa organização nesse período que estamos falando, que é o atravessar a ponte, né? E quando nós falamos em vitais, Fortes, nós estamos falando da equipe que trabalha nessa empresa, isso é muito importante, tentar manter essa equipe, pagar essas pessoas, né? Estamos falando de fornecedores que são parceiros de negócio, né, que fornecem produtos, insumos, seja qual o negócio que você tem, você precisa ter fornecedores para poder ou produzir ou fornecer ou prestar algum serviço, né? Estamos falando também de outros parceiros, né, externos, terceiros que a empresa possa vir a ter, e geralmente tem, e também investimentos na frente aí de vendas, né, Fortes? Então, realmente a gente tem visto algumas empresas, eu acho que você falou bem, falando que estão se organizando, mas não é bem isso. A empresa parou de pagar algumas contas, né, disse, ó, não vou pagar isso ou aquilo ali, mas ela não pagando para um funcionário, um colaborador, ela não pagando para um fornecedor, ou não pagando lá um processo de vendas que ela tinha, ela também deixa de fazer com que o dinheiro circule no mercado, e ela está deixando de fazer o investimento ou de manter a estrutura de uma despesa que é vital para o negócio. E o negócio precisa se manter de forma efetiva e ainda ser fortalecido nesse período, né? Então, o que eu acho que quem não está pagando não efetivamente está se organizando, né? Eu acho que organização financeira, planejamento não é bem isso, é entender os números, fazer, construir cenários, né, é um processo um pouquinho diferente, na minha opinião, é claro, né? Eu tinha outra pergunta que tinha comentado? A Claudinha colocou aqui, ó, deixa eu ver aqui, a Cláudia perguntou assim, Tiago, o que você acha dos cursos gratuitos online para quem está em casa de quarentena? Boa pergunta, né, Claudinha? Boa pergunta, Cláudia, Claudinha, tudo bem? Obrigado por estar aqui conosco, Claudinha, parabéns pelo teu trabalho. Eu acho o seguinte, Fortes, tem bons cursos, tem bons conteúdos também de forma gratuita, assim como também tem bons conteúdos de forma paga. A questão toda é filtrar, né, Fortes? A internet tem boas coisas, mas também tem coisas que não são tão boas assim, Cláudia. Então, acho que vale a pena dar uma analisada na fonte, conhecer um pouquinho melhor, né, entender. Mas sim, é possível aproveitar muitos conteúdos gratuitos, né, Fortes? Acho que tem bastante coisa. E o segundo passo é a pessoa fazer aquela conta, né, eu vou reservar um valor que eu tenho aqui para poder investir em mim mesmo, né, na minha pessoa, eu como profissional, né, e poder evoluir efetivamente. Isso é muito importante, né, Fortes? Porque eu vejo, a gente voltou a falar em treinamento aqui, e eu vejo muitos colaboradores e líderes, até líderes em empresas, esperando que a empresa tome uma decisão sobre investir nele, né, sobre um treinamento. E isso não pode partir só da empresa, isso tem que ser uma mentalidade de desenvolvimento de todos, né, isso tem que estar na mente de todo mundo, né. Obrigado, Claudinho. Uma coisa que vale a gente ressaltar é sobre também a importância da empresa buscar profissionais para auxiliar nessa organização financeira, porque muitas vezes o cara, ele está numa situação já tão complicada financeiramente que ele não quer nem ver a situação dele, mas é importante ele ver para ele ter o mapa, né, e a partir desse mapa ele conseguir desenvolver as ações corretivas, ou as medidas que ele vai tomar ali no negócio dele. É por aí o caminho, Tiago? Sim, é por aí, Fortes. O diagnóstico é o primeiro ponto, né, ele é fundamental. Nós criamos uma metodologia, Fortes, agora nesse período de trabalho, inclusive home office, né, que é focada na questão financeira. A gente faz um diagnóstico financeiro de forma objetiva, simplificado, sintético, que eu acho que é muito bacana. E nós conseguimos, depois de fazer essa análise, durante uma reunião com a empresa, com o cliente, a gente consegue estabelecer em qual cenário ele está financeiramente. Se a empresa está num cenário muito grave, grave, regular ou bom. Ações mais emergenciais? Voltou? Voltou. Tá. Eu acho, eu não sei se eu estava, eu acho que eu tranquei também, né? Deu para ouvir até os quatro cenários ali. Perfeito. Então, Fortes, o que é importante? Nesse período, nesse período de coronavírus, covid, né, nesse período que a gente tem que atravessar a ponte, é importante que o gestor, que o líder da área financeira, o empresário, o CEO, enfim, consiga de uma forma rápida e objetiva diagnosticar o momento financeiro que a empresa está. Então nós criamos essa metodologia simplificada e objetiva para avaliar em qual momento a empresa está, né, como eu estava falando, muito grave financeiramente, grave, regular e bom. E para cada cenário existe um conjunto de soluções e de ações, de alternativas, né? As ações para uma empresa que está num cenário regular não são as mesmas de uma empresa que está num cenário muito grave, né? Um cenário muito grave, você tem que tomar medidas mais rigorosas, né? Então, esse diagnóstico nos dá a condição de, junto com o cliente, estabelecer algumas ações, poucas, mas importantes ações, e efetivas ações que vão fazer com que ele consiga atravessar o período que estamos atravessando agora, que é o período da ponte de madeira ali, né? Que ela dá uma sacudidinha, algum sacode mais, outros menos, né? Não sei se te ajudei a responder, senão pergunta aí. Essas são as medidas aí que o governo está lançando para socorrer os empresários. O ideal agora não seria a demissão, né, Tiago? A não ser que a empresa esteja muito, muito mal financeiramente, mas antes de chegar nesse ponto, existem recursos que dá para se tentar para evitar que isso aconteça, né? Com certeza, Fortes. Nós não somos da área jurídica, mas eu até brinquei a semana passada, nunca lemos tantos decretos, né, medidas provisórias para ajudar os clientes, inclusive, nas reuniões com os advogados, enfim, né? Existe uma medida provisória, né, Fortes, que é a 936, que dá condição, durante esse período de... nesse período que estamos enfrentando, né, que é a declaridade pública, existe a alternativa das empresas em realizarem a suspensão do direito de trabalho ou a redução de jornada. Isso tem sido uma alternativa que nós temos executado junto a alguns dos nossos clientes, né? Isso sempre antes da demissão, Fortes. Você falou muito bem. Eu acho que, na medida do possível, é importante que nós consigamos evitar, evitar as demissões. E são por dois motivos, né, importantes. Existe um motivo externo, que é realmente isso pode causar impactos na economia e naquela pessoa que está sendo demitida. e também existe um impacto na empresa, porque a empresa, ela investe no profissional, ela desenvolve o profissional. E quando esse profissional é mandado embora, ela vai ter que, no futuro, contratar um outro profissional e vai ter que investir em treinamento, vai ter que investir em enquadrar e buscar um trabalho com esse profissional novo para que ele também faça uma performance, né? Então, realmente, é bom evitar. Eu tenho o feedback que eu tenho ganho dos empresários, Thiago. Aquele sentimento de ficar com o coração na mão, porque hoje, quando o empresário tem que partir para a demissão, primeiro que ele está demitindo sem querer demitir o profissional, né? E, segundo, tem o fator que, aonde ele vai conseguir trabalho. Porque o empresário, eu tenho em vista, assim, muito empresário com o coração na mão de pensar que ele não consegue segurar aquele colaborador, aquele funcionário, aquele colaborador, e que esse colaborador vai conseguir muito tempo, vai levar muito tempo para conseguir se recolocar de novo no mercado, né? Então, realmente, assim, é uma situação muito delicada. A gente, e eu também tenho colaboradores, eu também tenho funcionários, e a gente está fazendo o possível para manter todo mundo, porque a gente sabe que não é só o impacto, ah, eu posso ali economizar um valor? Posso, mas o impacto que eu vou causar nessa família, né? Então, é uma situação bem complicada, mas que, graças a Deus, o governo está agindo rápido e está lançando essas alternativas aí também que fazem com que possa ser minimizado esse impacto das demissões, né? Exatamente, Fortes. E é bem isso, nós também adotamos essa política na Action Results também, não realizamos nenhuma demissão, mas atendemos tudo que saiu, né? Todos os decretos que saíram, trabalhando o home office, enfim, estamos tentando, na medida do possível, também conduzir, né? Auxiliar os nossos clientes nesse sentido. Isso é muito importante, porque as coisas vão retomar, né, Fortes? E a gente tem que estar preparado para esse novo mercado que está surgindo com muitas oportunidades que virão, né? Legal. Bom, para você que está chegando agora, nós estamos falando com o Tiago Alves, ele que é da Action Result, empresa de consultoria empresarial, né? E a gente está falando um pouquinho sobre como organizar a empresa nesse período de coronavírus. Daqui a pouquinho nós estamos encerrando essa live, mas antes eu quero te convidar para participar do sorteio do nosso livro, ó. O livro Tudo é Vendas de Peças, Acessórios e Serviços Automotivos. Como é que faz para participar? Entra lá no WhatsApp que eu botei ali embaixo, manda o WhatsApp, eu deixo tu sair rapidinho, mas volta, tá? Sai e volta. E coloca lá, manda o WhatsApp, então, e manda o seu nome e a sua cidade. Daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo o sorteio aqui do livro, e se você for o ganhador, eu vou te chamar e tu tem que aparecer. Tô aqui, sou eu, né? Então, manda o teu WhatsApp e volta correndo para a live aqui que nós vamos terminar, concluir ela daqui a pouquinho. O Amorim, da Sintec, Fortes! Fala, Amorim! Ó, quinta-feira, a Sintec vai estar aqui conosco, vai ser uma live top, top! Tá bom, gente? O Leandro, nosso querido vendedor, a Jennifer, também está conosco, né? Sejam bem-vindos aí. Tiaguito, que outra dica, que outras dicas tu teria para largar para a nossa audiência nessa, com base nisso tudo que a gente vem conversando aí, e nessa questão financeira aí? Perfeito. Ô, Fortes, eu vou falar aqui de cinco pontos, cinco dicas, tá? A primeira dica que é muito importante quando a gente fala do aspecto financeiro, é manter o controle, a gente fala em tudo, mas é muito importante para o aspecto financeiro, manter o controle emocional e o equilíbrio para a tomada de decisão. isso é fundamental, fundamental. Então, o empresário estar com equilíbrio para poder avaliar o aspecto financeiro da empresa dele. Ok? Segundo ponto, ele ter em mãos os dados, os números financeiros da empresa. A gente sempre fala, uma empresa que não tem os seus números na mão, ela não tem o controle do negócio, ela não tem a gestão. Então, ter as informações em mãos é fundamental. Quais são essas informações, Tiago? As informações financeiras, de entradas, entrada de receita, saída, despesas, custos, investimentos, entre outras, né? É claro que aqui a gente pode, só no item 2, a gente pode falar de muita coisa, né? A gente sugere que a empresa tenha um plano de contas, um controle de fluxo de caixa, controle de inadimplência, aqui tem uma série de mecanismos que são importantes. Mas é importante que ela tenha em mãos as principais informações. Ponto 2. Vamos lá. Ponto 3. Fundamental, Fortes, é entender e saber quais são os investimentos, as despesas e os custos vitais para o negócio. Nós falamos agora há pouco, né? O que é fundamental para manter a empresa ativa bem em operação? Nós falamos aqui, pessoas, fornecedores, parceiros estratégicos, investimento na área de vendas, Fortes. É muito importante manter investimentos para a empresa manter as vendas, né? Isso é fundamental, não se pode cortar treinamento, ações de vendas. Tem pessoal reduzindo aí investimento em mídia, né? Mas é o momento de fortalecer esse tipo de ação vital, né? Vamos lá. O quarto ponto. O quarto ponto é entender, conhecer qual é a disponibilidade atual de caixa que a empresa tem, né? Eu tenho caixa para quantos dias com o cenário atual? Com a receita atual que eu estou tendo, com o faturamento, com a venda atual, com a receita atual, eu vou ter caixa para quantos dias? Isso é muito importante, certo? E o quinto e último ponto fundamental é criar cenários. Como assim criar cenários? O pessoal tem me falado muito. Mas, Thiago, como é que nós vamos planejar se nós não sabemos até quando vai essa situação? Eu sempre digo, imagina se a gente não planejar, né? Imagina se a gente não construir cenários, né, Fortes? Então, quando a gente constrói cenários, a gente imagina, a gente imagina. Imagina um cenário muito ruim, um cenário pessimista, né? Um cenário onde o problema pode levar mais alguns meses para retomar aquele volume de vendas que nós tínhamos. A gente pode construir um cenário mais moderado, né? E um cenário mais positivo, pensando que logo ali, daqui a algumas semanas, as coisas voltam ao volume que nós tínhamos. Então, com essas questões, Fortes, a gente consegue realmente ter um planejamento, uma organização financeira muito bacana. E para aquela empresa, Fortes, que não tem disponibilidade de caixa. Se ele cortar tudo que é despesa, custo e investimento, ele mingo a zero, fecha o negócio. Mas o que é muito importante, sabendo que estamos passando por um período que é essa ponte, né? Que lá do outro lado existe um terreno e haverá um terreno fértil, é o momento isso. O governo está disponibilizando linhas de crédito. Então, o empresário tem que ficar aí atento ao que existe de disponibilidade. Por exemplo, existem linhas disponibilizadas via BNDES, com uma taxa bem atrativa. Alguns dos nossos clientes estão buscando algumas linhas via BNDES, Fortes, que tem uma taxa para capital de giro de 0,55, Fortes. 0,55. Quem tiver interesse nessa taxa, depois pode mandar para mim, Fortes, um WhatsApp da empresa. A gente manda ali, a gente criou um formulário no Word, onde o profissional faz o passo a passo. Esse trabalho não é da Action, aqui a gente só para ajudar as empresas, manda para a pessoa, né? E a pessoa faz um cadastro lá no banco BRDE. É no BRDE essa linha, tá? Tem a do BNDES e essa que eu estou falando é do BRDE. E existem outras linhas que estão sendo e vão ser disponibilizadas. Então, por isso que eu falo, é preciso ter controle emocional, entender os números, tá? E se você não tem caixa, não dá para entrar em desespero. Tem que conhecer o que tem disponível no mercado, avaliar qual carência a empresa vai adquirir, porque ali na frente as coisas vão retomar, né, Fortes? E as empresas que passaram por esse período vão... Diga, diga. Ô, Tiago, eu tenho a sexta dica, tá? Vai lá, que eu vou anotar. Para de olhar jornal! Para de olhar jornal! É isso. É importante. Isso vai te levar para o buraco. É, com certeza. A mídia quer vender informação ruim, né, Fortes? Até quando não tem, eles procuram informação ruim. O Amorim botou assim, ó, Fortes, tem muitos empresários que aproveitando a oportunidade de demitir, pois estava em situação ruim e não queria aparecer assim. Mas justo nesse ano. É verdade, Amorim. É verdade. A gente vê assim que o cara... Tem empresário que não busca ajuda, né? Tem empresário que, sei lá, ele fica inerte ali à situação que ele está vivendo e... E sendo que, na verdade, ele poderia buscar recursos, né, até pessoas especialistas como o Tiago, né, para ajudar o seu negócio, né? Então, é uma pena. O Leandro está colocando, principalmente a Globo. É verdade, Leandro. Eu não queria falar da Globo, mas eu estou falando... É verdade. Bom, a gente vai então fazer o nosso sorteio agora, tá? Ó, prepara. Quem mandou o WhatsApp vai ser sorteado agora. Enquanto isso, Tiago, eu quero que tu faça as tuas considerações finais e que tu deixe os seus contatos aí, para quem quiser saber mais sobre o teu trabalho. Até eu convido, você que está assistindo, segue lá a Action Result. Segue aqui no Instagram e fica por dentro do trabalho que eles vêm fazendo aí. Vai lá, Tiago. Ok. Bom, quero agradecer, Carlito, né, como a gente se chama. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar contigo. Já perdi a quantidade, né, já perdi quantas vezes estivemos juntos em algum momento, fazendo alguma coisa. Obrigado pelo espaço. Agradecer a Giros, né, novamente a Giros, ao Henrique, a toda a equipe da Giros, né, pela atenção que tem conosco, o carinho. Muito obrigado pela oportunidade. E eu quero dizer para todo mundo aqui, vou deixar mais uma mensagem para o pessoal, né, de que realmente estamos numa situação, para alguns, mais delicada, para outros, um pouco menos. Mas é uma fase, é um momento. E a grande questão é nós tirarmos aprendizados disso tudo, né, Fortes? Eu tenho aprendido, eu te diria, diariamente, eu tenho aprendido alguma coisa ou algumas coisas importantes nesse momento. E eu consigo enxergar coisas muito boas, né, que virão. Então, eu acredito que o mercado de reposição, Fortes, tanto linha leve, pesado, o mercado de reparação como um todo, ele vai ter um grande efetivo ganho ali na frente, porque a gente deve ter uma queda de veículos novos, na venda de veículos novos. E toda vez que isso acontece, historicamente, ao longo de todos os anos, quando isso acontece, o segmento de reparação, ele cresce. Então, eu acho que o mercado vai ser um mercado muito promissor, muito bom, e é um mercado novo. A gente vai ter novidades nesse mercado, a gente vai ter um comportamento diferente, empresas se adaptando a esse novo comportamento, a gente se adaptando também a essa situação, né? Mas eu acredito que nós teremos aí grandes oportunidades, as empresas terão grandes oportunidades, e é importante ter essa positividade, ter foco, para que a empresa consiga enxergar essas oportunidades, né? Senão, o medo, ele bloqueia muito, né? O medo, ele é um complicador muito forte. Por isso, manter a inteligência emocional, o equilíbrio emocional, para a gente conseguir superar o momento, por mais difícil que seja, e lá na frente eu tenho absoluta convicção. Vamos fazer uma live daqui a dois, três meses, fortes, quatro meses, quanto tempo quiser, e a gente vai dizer, ó, falamos que o mercado seria promissor, falamos que teria grandes oportunidades. Vai ter muitas oportunidades, pode ter certeza, vamos interpretá-las. Muito obrigado por tudo. Os nossos contatos, nós temos, eu vou dar aqui o Instagram, é action.result, nós temos o site também, actionresult.com.br, e eu vou passar aqui o Instagram, deixa eu ver se eu acho aqui o WhatsApp da empresa, WhatsApp da empresa aqui, não lembro de cabeça, mas vou passar aqui, parará, parará, a Tharita me passou tudo, a Tharita deve estar aqui e vai dizer, puxa, passei tudo para ti, e tu não passou tudo, mas vamos lá, para resumir, o WhatsApp da empresa. Enquanto tu acha, deixa eu mandar, o Leandro está dizendo parabéns pela live, obrigado, Leandro, o seu Henrique está dizendo live, ótima, parabéns, obrigado. Olha aí, a nossa parceira, a nossa colega Renata Copini, da Ramos e Copini, seja bem-vindo aí, Renata, que bom te ver aqui. O Diogo Alves, conhece esse cara? Isso, conheço muito bem também. Tem bastante Alves aí na live, né? E já vamos preparar o sorteio aqui, então, sorteio, Soninha, taca-lhe o nome aí do sorteado, e Thiago, passa o WhatsApp aí, então. Vamos lá, o WhatsApp, 5199728489, 5199728489, quem quiser essa dica, esse passo a passo do BRDE, a gente pode encaminhar, algumas outras informações também, a gente tem conteúdo na web, até muito por, sempre por incentivo do Fortes, né Fortes? Obrigado, viu? Muito obrigado pela participação aqui. E saiu o ganhador, Alcione Francisco de Canoas, parabéns! Tá me ouvindo, Tiaguito? Sim, sim, eu te ouço. Vamos ver, o Alcione tá aí ainda ou não? O Alcione tem que aparecer, Alcione. Alcione, apareça, Alcione! Só vai levar o livro se tu tiver na live ainda! Vamos lá, então. Alcione, se você está aí, Alcione, dá um oizinho assim, ó, tô aqui, sou eu? Ou já foi embora? Já foi embora? Ó, eu vou ligar o cronômetro aqui, e no 3 você vai perder o livro, ó. Doli uma! Ah, tá aqui o homem! Parabéns! Parabéns, ganhou, ganhou. Alcione levou o livro, tá? Depois tu lê, se gostar, tu posta na internet, me marca, fala pra todo mundo. Se não gostar, deixa aqui, deixa aqui, não fala nada. Senão eu levo, ó, o Pablo quer levar o livro. Pessoal, quinta-feira nós estamos recebendo aqui o Jorge da Sintec, vai falar um pouquinho da trajetória da sua empresa, espero vocês todos aqui, e agora eu quero te convidar pra ir lá no meu Instagram, arroba palestrante carlosfortes, eu tenho uma live lá, vamos falar com o Marco, da 2D Consultoria, tem um assunto muito legal, e vai ser com base no vídeo que eu recebi, achei bacana o conteúdo dele pro segmento de reparação automotiva, e nós convidamos pra essa live também. Tiago, obrigado pela tua participação, tamo junto, irmão, e com certeza a gente vai vir aqui num outro momento pra falar de coisas boas, depois que nós passamos pra essa ponta aí. Tá bom? Sucesso pra todos nós, prosperidade, grande abraço. Pessoal, ficamos por aqui, lembrando, se é motor, é Klajirão! 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 Tchau, tchau.